Esse ser humaninho, esse demônio desse cachorro, ele não sai de perto de mim, ó Ele tá correndo atrás de mim, ele tá querendo me matar Sai pra lá, cachorro Eita ferro, velho, esse cachorro não me deixa em paz, galera Ah, vai pegar! Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mote Polícia, galera E como vocês podem ver, ó Hoje eu estou aqui com a XT660 do estado do Rio de Janeiro, galera Pra mim ficou muito mais top, galera, essa cor dela aqui E tem outras viaturas aí do Rio de Janeiro também Que eu também vou estar gravando com elas, galera Então se liga aí nos próximos vídeos, né Já tem um Fiat Uno aqui apreendido, ó Ali tem mais motos E hoje eu vou contar com a ajuda do meu atrapalhado parceiro Mais uma vez, galera Olha ele aí, ó Não sei onde que esse doente arrumou esse capacete Mas tá valendo, né Então bora dar início aqui, galera O nosso patrulhamento, entendeu? Vai lá, parceiro Muta na sua moto lá, ó Dá um teletransporte aí Então bora dar início aí, galera O nosso patrulhamento Já vou ativar o nosso rádio aqui Pra gente ficar aqui a PQRV do Copom Entendeu? Só não aguarde a nossa primeira chamada aí Para que a gente possa estar atendendo, ok, mano? Desde já eu já gostaria de pedir a você Pra tá dando aquele like, mano Pra tá fortalecendo o canal Porque ajuda muito, mano E o canal tá crescendo pra caramba Graças a Deus, galera Muito obrigado por esse apoio Que vocês têm dado ao canal aqui, mano Cadê o parceiro? Vou andar mais devagarzinho, galera Porque eu tô com medo dele cair, mano Ele é muito atrapalhado Vocês puderam ver o vídeo da Blitz Lá o tanto que ele caiu de moto, entendeu? É, mano Aparentemente tá tranquilo aqui o dia em Los Santos Entendeu? Sem nenhuma QRU E esse Piat Uno aí Vamos abordar ele? Vamos abordar, mano Aí, ó Já deu sinal pra ele encostar, hein, galera Opa, ó lá, galera Empreendeu o Fuga, mano Empreendeu o Fuga Empreendeu o Fuga Eu já vou pregar a bala no pneu dele aí, ó Eita Caramba, mano Nossa, você pôr de frente ali no Voyage Da... A viatura do Voyage ali, mano Caramba, velho Velho, eu tô com dificuldade de acertar o pneu dele, galera Agora sim meu parceiro vai cair de moto, ó Olha o confusão Deixa eu solicitar apoio aéreo aí, galera Pra gente não perder esse maluco que vir Cadê meu parceiro? Até agora ele não caiu de moto não, né? Olha ele lá, ó Ele tá indo quente, a cara dos caras Ó Tá mais atividade que eu ainda, mano É capaz dele Aí Só foi eu falar, galera Olha aí no chão Fica aí, maluco Depois a gente se encontra Vamos atrás daqueles malucos lá, galera Vamos com a certa brevidade aí Pra gente tentar prender esse indivíduo aí O mais rápido possível Ó, ele capotou, galera Ele capotou Deixa eu tirar a primeira pessoa aqui, mano Porque ele tá meio bugado Ele capotou Parado, maluco Parado, parado, parado Parado, parado, parado Parado, maluco Parado Eita ferro, velho Deixa eu montar na moto aqui, galera Deixa eu montar na moto aqui Maluco vazou, mano Tô tentando fugir aí Só que não vai conseguir não, galera Só que não vai conseguir não Aqui eu tô com a arma de choque aqui E acertei ele, mano Já acertei ele aí com a arma de choque Parado, maluco Parado, parado Fica no chão Fica no chão Sem pinotes, maluco Sem pinotes Caramba, velho Que cara temoso, mano Que cara temoso, velho Que cara temoso Para, maluco Para, para, para Velho, que isso Para, maluco Para Coloca as mãos pra cima Se rende, se rende, se rende Mão pra cima, maluco Sem pinotes Sem pinotes Deita no chão Deita no chão Deita no chão Isso aí, maluco Isso aí Vagabundo Deu trabalho aqui pra gente, galera Cadê meu parceiro, mano? Meu parceiro ficou lá atrás, lá Deixa eu estar ogemando Esse indivíduo aqui, galera Deu trabalho Pegar esse maluco aí O helicóptero aí Deu bastante apoio Aqui pra gente Nessa perseguição, mano Nós não sabemos O motivo que esse cara Empreendeu fogo, entendeu? Por isso a gente vai solicitar Uma viatura aqui, mano Ajoelha aí, maluco Vamos solicitar uma viatura aqui Pra levar ele até o DP mais próximo, mano E a gente possa estar dando continuidade E a nossa patrulha Vocês viram, mano? A gente foi abordar o maluco E ele vazou Cadê? Olha lá a viatura que tá vindo Buscar ele também, galera É uma S10, mano Também do estado do Rio de Janeiro, ó Muito top mesmo, mano Tá muito bem feita Essas viaturas aí do estado do Rio de Janeiro Espero que os modos Continuam a fazendo mais, mano Vai, maluco Vai lá, seu trenzinho chegou Tenha uma boa viagem Falou, parceiro Bora, bora dar continuidade aí, galera A nossa patrulhamento aqui, ok? Galera, recebemos um chamado aqui, ó Pra tá auxiliando um outro policial, galera E uma abordagem E um veículo Corre, maluco Se não vai não Então fica então Pra tá auxiliando um outro policial, galera E uma abordagem E um veículo suspeito aqui, galera Ele solicitou aqui agora Nosso apoio via Copom, galera A gente tá indo lá com certa brevidade Pra tá prestando esse apoio aí A esse policial, mano Ali, ó Essa viatura aqui Como vocês podem ver Eu já vou parar A minha moto, galera Aqui na frente do suspeito, né? Mano, meu parceiro Arrubou alguma coisa lá atrás, ó Já vou pegar minha pistola aqui Vou tá indo lá conversar com o policial, mano E aí, parceiro Opa O que que esse maluco tá do... Ai, parado, parado Caramba, toma, 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 toma Sai, era, maluco Caramba, velho Esse cara é feito de quê? Não morre, não, ó Nossa Caramba, galera Infeliz... Ali, 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 ali Toma na cara, mano Toma, toma, toma Velho Ó, o apoio chegou aqui, galera Pra nos auxiliar aqui, mano Os maluco reagiram aqui Ó, tô tomando tiros ainda, galera Ó lá, ó Ó lá o maluco lá, ó Ainda tô recebendo vários disparos aqui Toma, maluco Toma, toma Esse daí parece tá desarmado, galera Vamos pegar nossa bala de borracha aqui Parado, maluco Parado, parado, parado Parado Mão pra cima, mão pra cima 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 Deita no chão Deita no chão Deita no chão Deita no chão Vai, rapaz Caramba, galera Deixa eu... Solicitar que eles parem o trânsito por aqui, ó Entendeu? Nenhum veículo está permitido Transitar nessa área aqui Vamos algemar esses indivíduos aqui, mano Meu parceiro não serve pra nada, cara Cês viram, maluco Eu fui prestar Ajuda ao policial lá E o cara saiu do carro E tava com a mini metralhadora Sei lá que arma era aquela, mano E desceu o dedo na gente aí E só o Gemai Esse outro maluco aqui também Ainda bem com o apoio aqui, galera Vários policiais chegaram aqui A nossa localidade Pra estar nos apoiando aí, mano E conseguiram lograr êxito aí Nessa missão, cara Mas, infelizmente, tive que dar fim A vida do maluco lá Vamos chamar Chamar uma viatura Pra levar esses dois indivíduos aqui Até a delegacia mais próxima Entendeu? Caramba, velho Tem vários portos aqui, galera A área já está cercada aqui, galera Nenhum veículo pode passar por essa área aqui Entendeu? Não sei por que esse táxi está vindo ali, ó Mas ele percebeu e já parou ali também Entendeu? É Mano, eu acho que fiz aqui, ó Aí Vamos Colocar umas barreiras aqui, galera Na hora que os médicos legistas chegarem Eles perceberem que tem Onde estão os portos, mano Eu tô só na guarda da viatura Que vai levar esses malucos Pra que chegarem até aqui A nossa localidade, entendeu? Aqui, ó Vamos solicitar aí os médicos legistas Galera Que vão ficar na guarda aí De eles chegarem Olha lá, ó A viatura que vai levar os malucos Tá chegando lá, mano Ok? É ela aí, ó Alô, maluco Vai pra vocês dois aí Tentou ajudar o amigo deles Quase que morreram também, mano Agora só falta os médicos legistas Chegarem aqui, galera Galera A área já está toda cercada aí E os outros policiais já estão controlando Aqui a situação Nós recebemos um chamado aqui, galera Parece que um supermercado Ou algo do tipo assim Acaba de ser roubado, entendeu? Vamos ir em código 3 Até a localidade desse supermercado aí Pra tá tentando realizar a prisão Desse possível assaltante, mano Hoje o dia tá agitado aqui em Los Santos, mano Caramba Já teve altas trocas de tiros aqui, ó É aqui, galera É aqui, ó Ah lá, mano O cara tá roubando Vamos pegar nossa bala de borracha aqui Vamos com cautela, galera Vamos com cautela, mano Perdeu, maluco Caramba, galera Eles são com... Pegar bala de borracha Que nada, mano Eles são com arma de verdade Eita, ferro, velho Eu não percebi Mas também que tipo de pessoa Não ia saber que os caras iam roubar um supermercado com... Arma de verdade, mano Galera, recebemos um chamado aqui Uma denúncia anônima, né De que alguém, galera Trancou um cachorro dentro de um veículo, galera A gente tá indo lá o mais rápido possível Porque se contar essa denúncia A gente tem que soltar o animal E apreender o veículo desse infeliz aí Que tá fazendo uma crueldade dessa com o animalzinho, mano É, galera Infelizmente, na última QRU eu morri, mano Dei muito vacilo Já entrei de uma vez É esse carro aqui, galera Será que tem algum animal aqui dentro, não? Não estou vendo, entendeu? Tô vendo nenhum animal aqui, não Aqui, mano Ó, tem um cachorrinho aqui, sim, ó Caramba, galera Como que nós vamos fazer pra tirar ele daí? Deixa eu... Deixa eu... Acho que eu quebrei esse vidro, mano Vou quebrar o vidro desse carro, mano Aí, ó Agora eu tiro ele, mano Aí, galera Conseguimos tirar o animalzinho aqui, galera Que tava preso aí dentro desse veículo, mano E com os vidros fechados Eita, mano Ó, ó, ó Caramba Não vou matar ele, não Que isso? Deixa eu subir esse carro aqui Ele tá me atacando, mano Ele tá partindo pra cima de mim Qual foi desse cachorrinho, cara? Eu salvei a sua vida, amigo Por que você tá me atacando? Gente, vamos tomar cuidado com ele aqui, galera Que ele tá querendo atacar a gente mesmo, ó Tá querendo atacar nós mesmos, galera Sai fora, maluco Eita, mano Pelo amor de Deus Deixa eu subir aqui Eu tô mais preocupado com o cachorro Do que com esse maluco Esse maluco não tão parou Seu delicia de bala de borracha Mão pra cima, maluco Mão pra cima Deita aí no chão Deita aí no chão Deita aí no chão Galera, não sei o que a gente vai fazer Pra dar... Pra acalmar esse animal aqui não, hein, galera Ele tá mesmo querendo aí Atacar a gente, mano Ó, eu desço do veículo, ó Ele parte pra cima de mim, mano Ó, ó, ó Ai, 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 ai E ele vai acabar me matando, galera Sai fora, cachorro Sai fora Qual foi desse cachorro, mano? Eu ajudei ele Sai fora, cachorro Sai fora Sai fora Será que ele não assusta com um choque desse, não, galera? Sai fora, cachorrinho Sai pra lá Sai pra lá Aí, tá vendo, galera? Depois vocês não gostam que eu mate o cachorro Sai fora, cachorro Sai fora, mano Sai fora Caramba, velho Se eu soubesse eu tinha deixado esse cachorro preso Galera Eu vou dar um jeito nesse cachorro aqui E a gente continua com a nossa patrulha, mano Ele tá osso aqui, ó E eu não vou matar ele, não Eita, eita, eita Aguarda aí, galera Aí, galera Tá vendo esse ser humaninho? Esse demônio desse cachorro Ele não sai de perto de mim, ó Ele tá correndo atrás de mim Ele tá querendo me matar Sai pra lá, cachorro Eita, ferro, velho Esse cachorro não me deixa em paz, galera Ah, vai pegar Corre Caramba, mano Deixa eu correr pra cá Que cachorro demoniado Ele tá possuído, galera Esse cachorro tá possuído, mano Caramba E eu tenho que prender o maluco ali, ó Eita, ferro, velho Sai fora, cachorro Sai fora Que isso, mano Que que esse cachorro tá querendo me pegar Deixa eu montar na minha moto aqui Deixa eu montar na minha moto Sai fora, cachorro Sai fora Sai fora Cachorro demoniado, galera Eita, ferro, mano Ó Não é possível que ele vai voltar, não Agora ele foi embora Conseguimos salvar o cachorro aí, galera E não precisamos matar ele, mano Vamos algemar esse maluco aqui Que partiu pra cima de mim Né, esse vagabundo E vamos solicitar aí uma viatura Pra levar ele até a delegacia mais próxima, galera Caramba, velho Que cachorro chato Vai embora, maluco Vai embora Vocês viram, galera O cachorro, hein Ficou me perseguindo, mano Vamos continuar aí com a nossa patrulha Galera É... Recebemos um chamado aqui, ó Parece que foi através de uma denúncia anônima Que tem um indivíduo andando com uma faca aqui, galera Com más intenções, entendeu Vamos... A gente já chegou aqui na localidade Onde esse possível indivíduo Está, galera Opa, parece que é aquela moça ali, hein, galera Deixa eu pegar minha arma de choque aqui Deixa eu ver É essa mulher mesmo, galera Olha o tamanho dessa faca, mano Parou, parou, parou Perdeu, 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 perdeu Perdeu Deita no chão Mão pra cima Coloca as mãos pra cima Coloca as mãos pra cima Coloca as mãos pra cima Larga a faca Larga a faca Larga a faca Vamos, vamos, vamos Isso Boa Aí, galera Mano, o que que esse cara toma aí, velho? Sai fora, mano Coloca a mão pra cima você também Coloca a mão pra cima você também Coloca a mão pra cima Deita no chão aí Deita no chão Deita no chão Isso Deixa eu guardar minha arma aqui, galera E vamos algeimar esses dois indivíduos aí, ó O apoio já chegou aqui, galera Eu dispensei meu parceiro, mano Chegou um policial ali Só pra nos dar apoio ali, entendeu? Caramba, mano Eu trabalho aqui, hein, galera Vamos algeimar esses dois aqui, galera E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, entendeu? Se tiverem gostado É só tá clicando aí no botão de gostei, mano Pra tá fortalecendo o canal Muito obrigado por assistir até aqui Não esqueça de deixar seu like aí, mano Ajuda pra caramba E se você não é inscrito no canal Se inscreva aí Pra tá fortalecendo O canal tá crescendo cada dia mais Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui!